Música Olá, muito bom dia pra você que tá aí do outro lado Tá chovendo e tá chovendo não é muito tempo pouco não, minha gente É muito, viu? Pelo menos aqui pelas bandas da TV tá chovendo e chovendo muito Você que tá aí do outro lado, um ótimo dia pra você É a chuva que vai lavando aí essa sexta-feira pra começar o fim de semana com as energias renovadas E você pode ligar pra gente participar do programa pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952 Não se esqueça do nosso WhatsApp que também tá aqui online, tá? E pode marcar lá que a gente tá lendo todas as mensagens, viu? 9816-3529 É sexta-feira, tá chovendo, é muito E se você aí que tá morando aí na Zona Leste, Norte, Sul, Centro-Oeste, Zona Oeste, Centro-Sul Pode marcar sua foto Se tá complicado aí, alagou a casa Vai marcando logo a gente Vai mandando a foto logo pra gente Pra gente resolver logo hoje isso aí, viu? E pode ligar também e fazer a sua denúncia Esse é o momento O programa da comunidade é ao vivo E tá aqui junto com você Pra cobrar dos órgãos públicos As providências que devem ser tomadas Nada melhor do que nessa hora de chuva a gente fazer teste Pra provar se a rua tá alagando ou não Pra ver como é que tá o bueiro Pra alegar aqui, pra denunciar se a casa tá sendo alagada Por causa da falta de saneamento A gente tá aqui é pra isso Então liga e participa Que a gente hoje vai ficar uma hora aí conversando Uma hora e meia conversando Com você que tá aí do outro lado Só o que interessa É aqui no nosso Agora Impresso Olha aqui, ó Agora Impresso 25 centavos Edição número 1002 Show de bola É muito tempo aí já Na batalha Levando todas as informações Pra você que tá aí do outro lado E a gente destaca aqui Olha só Sem vergonhice aqui, viu? A Polícia Federal Prende professor Da Seduc Por divulgar aí Imagens de pornografia infantil Na internet Por ter imagens de pornografia infantil Na internet Olha só Que vergonha, viu? E mais Parece que ele tinha Ele fazia essas imagens aí Num pendrive Da Secretaria de Educação Estadual Olha só que sem vergonhice Agora a polícia tá indo em caos Tá aprendendo E é destaque também Hoje no programa da comunidade Que também trazemos pra você aí A informação No Agora Impresso Da notícia que a gente trouxe ontem Que casal é raptado E executado a tiros em ramal Todas as informações Que você precisa Pra ficar muito bem informado Você encontra no Agora Impresso Só 25 centavos E ele tá em mais de 800 pontos de vendas Espalhados aí Por toda a cidade Não tem desculpa Pra não comprar o Agora Impresso Agora se você tá o tempo todo aí Online Tá o tempo todo aí Querendo informações Você também pode acessar O seu portal online Que é www.portalonline.com.br Vai lá e acessa No seu pacote de dados Do celular Acessa em casa Acessa no trabalho Porque o que importa É você ficar muito bem informado Tudo que te interessa Hoje também Aqui no programa da comunidade Que traz ronda policial Traz comunidade Traz música Traz todas as informações Que só a sexta-feira te promete E só a sexta-feira Traz pra você aí Porque hoje É aqui A gente tá terminando a semana E vai terminar a semana aí Com chave de ouro Você que tá aí do outro lado Fique ligado E ligue Ligue pro 3307-3951-3307-3952 A chuva tá arriando Minha gente Ainda é muita água E a gente vai esperar A sua foto aí Do seu bairro Pra saber como é que tá A situação aí Fique ligado Agora já está no ar Tchau 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 Tchau